Carlinhos vai dar mais uma chance para Cristiane, vai marcá-la, será que ela vai gostar? Música 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 Como é que você está? Quanto tempo, né minha filha? Quanto tempo, né? Oi, eu gosto de tudo bom, do joia. Gente que venceu na vida, não dá valor, eu quero fora. Eita, não faça isso, não. Posso, porque... Pega aí, senta aí um pouco, senta aí um pouco. Vamos conversar. Como é que você tá? Cadê sua irmã? Tá tudo bem? Irmã tá tudo bem, você tá que nem o belo. Já viu o Bruno? Vem. Dê um abraço em Bruno. Tudo bom? Não, não dói o Bruno, que é rivalidade. Eu quero que ele tenha hoje. A mídia que você deu a ele, que eu tô com você há anos. Ele tá com você num helicóptero. Você tem que parar. Não, mas eu não tenho medo de botar você num helicóptero. Dois mil livres, hein? Não, né? Essa é feia, viu? Olha, mas deixa eu dizer uma coisa... Eu nem fiz minha parte ainda. Tem que parar com essa mania de deixar as etiquetas nas coisas pra você depois de trocar nas lojas. Vou botar um pet shop. Vou botar um pet shop. Assim, pra alguém querer comprar minhas coisas, já com a marca. Entendeu? Não tô vendendo minha roupa. E o que que tava é um pet shop, né? Como é que chama? Good shop, essa é a botação. Aquele negócio que bota pra vender. Loja? Sim. Loja! Não, que bota roupa rizadas. Brechó. Brechó. Ah, ninguém quer não. Conchego de prequita, não. Ninguém quer não. Não, tem sebo de anos aí. Eita. 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 Ela arrancou. Não, pode... Bruno, não pode não arrancar não. Bruno. Bruno, Bruno. Não pode não arrancar não. As coisas dela. Que sa... Passado na loja, disse pra levar presentes de Natal pras meninas, né? Que elas nunca mais ganharam nada. Pode dar, pode entregar pra elas. Presente de Natal. Isso. Parece que foi um bicho. Não. Não, não é bicho não. É um presente mesmo. Eu acho que é um bicho. É não. É um presente pra vocês andarem chiquetosas. Que eu nunca mais vi. Eu diria que vou levar uma coisinha de Réveillon, de Natal. É um bicho, nem um bicho não dá. É não, mulher moça. É presente mesmo. Tá linda. É sim. Eu passei pela loja, disse pra levar umas coisinhas pra elas. Gostou, meu amor. Tá vendo? É. Eita. A dela é mais bonita, né? É a sua. Eu tava precisando mesmo. Tá vendo? Não, a da Rita é maravilhosa. É. A da Rita é inacreditável. Não, mas quando eu peguei essa, eu disse, não, a Rita tem que ter uns cristais. Foi mais cara. Exato. É, foi mais cara mesmo. Cadê? É, mas o que importa é que cada uma ganhou uma, né? A da Rita é um pouquinho mais simplesinha, porque... É, porque as mais velhas ganham coisas. Mais velha é uma porra. É, essa sua acho que foi uns 3 mil. Isso aqui foi um só, eu peguei um só. Não, uns 3 mil conto. A da Rita foi uns 500 conto. Menina, precisadíssima. Por quê? Por isso não, minha filha. Fique com as duas. É. Ótimo, minha filha. Meu negócio é ter negócio. Tá vendo? Boa. Quem tem uma não tem nada. Quem tem tudo tem nada. Oxe, o que foi que eu disse? Arrasou. Eita, ganhou duas boçonas. Tá ótimo, querida. Querida, tá ótimo. Aqui, quando eu vejo que já vi, é rosa. Ela, como eu vi, é preta, grande e grossa. Eu amei. E eu faço bem assim, às vezes. Vai ver se encaixa, põe a gravidade de um filho seu que eu nunca tive. Como eu sinto no seu colo. Um ótimo. Amei sua pinta. Tá lá. E o seguidor me deu. Seu filho do todo. Ele veio assim, ó. Como pegou a pinta. Preto. Eita, eu. Na piscirica. Eita. Na piscirica da porra com você, cara. Eita. Eita, que cebosa. Tá bom com você, carinho. É mesmo? Eu amo você. Você é meio afim de mim, né, Cris? É. Eu amo você afim de seu dinheiro. Eu não fui afim. Eu quero ser o hipócrita. Eu quero ser o... Eu quero tudo. Não, não. Você é no fim das contas. Você é meio afim de mim. Não, é afim. É afim. Você é porra com você. É. Eu vou lhe dizer... Feia, viu? Feia, viu? Você é tão linda. Não deu... Não, mas pelo menos. Sinceramente. Minha linda. Pera aí. Agora você derrotou a bolsa. Derrotou a bolsa. Uma linda mulher, não. A pior coisa é a mulher ser recalcada. Porque uma roupa dessa, a manga é da minha. E é? Porque... Olha, parece a presa apada. Parece que pegou ali de uma criança que estava estendida no quintal. O povo como é que você está? E aí, tem ignorado a 100%. É o copo que mamãe bota a chapa, né? Estava com saudade de vocês, viu? Nunca mais tinha visto vocês. Vocês fizeram o quê? Esses dias? Eu não tenho dinheiro de nada. Eu não tenho dinheiro pra... Eu não tenho dinheiro pra... Pra... Pra filha, né? E a Mariana e o viu... O que é o copo de vidro? De vidro. Essa menina foi de vovô. Na sua casa? De vidro? Oi, esse copo foi de vovô. No tempo que vovô andava num andar... Tá ótimo, meu amor. Tá ótimo. Tá ótimo, querido. Não deu fechar, não, gente. Tá ótimo. Ei. Rapaz, escutebação. Alguém lhe passou ali, amor. Ei, mãe. Rapaz, o rapaz está educado. Emagreceu mais 100 quilos. É, fecha. Eu sou a filha da puta. Você só me dá... Hoje o que é isso? Eu sou a filha da porra. Hoje o que é isso, hein? É aqui o batedor de punheta. Ei, tá que negócio interessante. Ai, eu não tenho lá. Porra, o dia todo... E eu... Vocês brigam o dia todo, é irmã? Briga. É mesmo? Quando não brigam, ela tá com a carona feia. Ele vai estar de resta. Bem badinha. O cabelo ficou todo ressecado. Não é feio, né? É assim, né? Calma, meu amor. É raconfrio. É porque ele investe em duas coisas. Em oportunista e doido. Você acha, Cristiana? Eu acho. É mesmo que eu... Eu acho. Tudo golpista. 53 oportunista que ele investe. É muito doido quando eu venho aqui. Parece que eu tô indo com as pisas. Tá no dia? É impressionante. Porque mora duas... E uma velha. Nada. Assunto nada com nada. É uma pior que a outra. Entendeu? Agora, a casa sempre é mentira. No Nordeste. Eu amo de coquinho. De coquinho. De coquinho. Adoro coquinho. Uma delícia. Coco doce. Vem que a pessoa não... A pessoa tem que... Tapuço aqui, menina. Abaçou, abaçou. Biscoito. Pobre. Pega aquele craque. Pô, cara, sua viúva. Ele só gosta do suco mesmo. Não, mas aqui é o mesmo. Olha, querido. Não se faz cara feia, não. Porra. Ele tá comido conosco. Olha, cara. Olha, mas é cada um. Eu amo. Caga mais. Caga mais. É, dá suco. Me deu suco. Me deu suco. De fevereiro é meu aniversário. O Fuga tá com 49 anos. Não pediu, homem. 16. Fica da agonia. Eu queria tanto ser marcada. Parque não, carinha. Vou não. Parque não, carinha. Eu ainda tô acostumada a ser pobre. Marque não, porque senão você vai sofrer. É um monte de gente. Não, mas aqui... Olha, a sua irmã quem diz? Marco agora. Não, mas aqui não, carinha. Todo mundo ser pobre, não tem nada. É. Sofrer, viver assim na perigada. Pedir sua gota. Ah, não. Não tem. Vai você, rapaz. Vai, rapaz. Não tem. Eu ia dar tudo pra pedir. Estão chupando manga do cão. Vai se lascar. Fecha pra pedir. Fecha não, moleque. Oxi. Deixa você ganhar aquilo que é pra ser dado. Já se envolvendo na vida do seu. Eu me vou, vou ser safada mesmo. Você não tem vergonha, cara. Ah, não, mas eu, 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 eu coiso. Não, porque eu coiso aqui, mas. Tudo certo. Oxi. Não melou não. Eu não. Eu já vou... Agora é sério. Faz um ano que eu tô prometendo esse arroba cristiano. Que chega, pesou aqui. Mudou toda a feição. Tá nas suas mãos. Marco o cristiano agora, nos quarenta e o... Nos quarenta e o... Nos quarenta e nove anos dela. Agora. Carlinhos, sinceramente. Você quem diz? Você quem manda? Meu amor. Tá na sua mão. Não marque. Porra. Eu não marcava. Por quê? Essa mulher já pediu tanto, tanto, que é melhor ser pobre, feia, lascada, fodida como ela é. E eu também, junto. Nós vamos duas pedir irmão ou não? Você pega por mim. Você pega pra mim. Eu peço pra você, só. Peço pra você, só. Você que nem sabe pra viver na lama, eu não. Sapo? Eu já sou familiar. Minha filha. Ela que nem o quê? Sabe pra viver na lama, eu sou uma trinta. Eu sou luda e suda, saco. Eu sou pra palco. Pra tá com você num palco, contrassinando com você. Ela vai tá no show. E eu sou pro talco. Talco no salão. Você. É pra você. Eu tenho algo que... Eu vou marcar agora. Eu pegue, bichinha. Tô doente, eu vou fazer isso. Pegue. Vai dar certo, não. Eu ia dar peste. Mas eu também... Gente... Eu vou perguntar às pessoas. Faz tempo que o Cristiano quer bater o milhão de seguidores dela. Não, 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 não. Ela tá tremendo, gente. Tô com a raiva tão grande. Por quê? Porque é muito tempo de sofrimento. Até eu tô sendo ela. Mas ela vai ter que... Ela vai ter que me... Ela vai ter que me... Ela vai ter que me... Não, mulher. Não sente, não. Você sente a tesão pela outra? Eu não. Isso aqui tem... Eu não peguei. Eu nunca ia bater pra mulher dessa, feia. Com esse cabelo na velhota. Sabe o que eu gosto de vocês? É que vocês são limpinhas, né? Não. Não sei. Tudo dela é limpinha. Você vê. Não encontra nada no chão, né, gente? Só... Vem pro meu aniversário. Tô já vendo. Até hoje, não paguei. Vou marcar você. Depois de um ano, eu vou marcar você. Só que é o seguinte. Você tem que começar a aprender a usar a sua internet. Você faz live de oito horas diárias por dia. Ninguém aguenta, Cristiana. Tá bom. Tá certo. Se eu marcar, Cristiana, pra você bater um milhão, Cristiana, você realmente vai gravar mais pras pessoas? Vou gravar mais. E fazer menos live? Porque tem tudo que ter mais conteúdo. Então peça às pessoas, que se um milhão tá por vir, já faz tempo. Gente, Cristiana de casa tá pedindo se eu mereço um milhão ou não. Ai, pra igreja, sua bestalhada, eu vou marcar você, não. Garlinhos. Pare com isso, a sua irmã. Gente, é porque não é momento ainda. É um amor desgraçado. Quem aguenta aí sou eu, um ser humano de alta periculosidade. Ei, 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 ei. Viado, ei. Não vou marcar ainda, não. Você pode molhar como você quiser, sua nojenta. Boa. Não merece. Eu não vou me meter em nada. É ótimo, porque ela sempre... Eita, agora é pau. Agora é pau. Eu tô nem aí. Eu tenho pau, gargão, gargão. Ai, somos doida, ful, pau, brigadão. Ai, somos doida, ful, pau, brigadão. Ai, somos doida. Nós somos doida. Não. Nós somos doida. Sai, sai, sai. Bruno, sai. Bruno, Bruno, sai. Parou. Parou. Cachorro comendo ovo. Vai daí, duas fedorentas. Vai embora. Bruno, eu sou doida de verdade. Cardenal. Estamos chiquinha. Estamos doida mesmo. O dinheiro. E é legal. Viva a trilha aqui só tanto. Se voar não, a briga tá cheio com a irmã, viu? Como que elas moram juntas, hein, velho? Viva a trilha. Cardenal. Não, deixa a preta. É que solta. O duplo do bumbum é gosta de um pau. Tira o pau do carro, vai de fora. Cris, vou lhe marcar. Gente. Não, já vou, já vou, meu amor. Eu já vou. Foi tudo mais. Obrigado, viu, por brincar com a gente. Precisa sair, não. Precisa sair, não. Se sair, eu vou... Não tem problema. O rapaz tá armado aqui. Cris. Gente, sigam a nossa maluca beleza com todo o amor do mundo. Tá com a gente. Podem seguir com muita força. Até ela bater o milhão dela, viu? Chogue não, Cris. Chogue não. Tá chorando. Eu tô sem dinheiro. Não tá tudo nesse PC. Não, eu quero o meu troquinho também. Gente, sigam o Cristiano. Boa tarde, gente linda, maravilhosa. Estou aqui com minhas unhas azuis, né? Que eu amo. Que é a cor do céu. Sete com ela, né? A Marta, como sempre. A Marta, a Genovelva. Que é minha manicure especial. Vocês como estão também, graças a Deus. Quero vocês bem. Quadros novos virão. Porque é só dar a esperar. Quem espera sempre alcança Jesus Cristo. Pra tudo sair perfeito e maravilhoso. Como ele quer. Dizem a vocês uma boa tarde. Que tudo é no tempo dele. No tempo dele, tudo com ele, né? Não é o nosso tempo. E dizem a vocês uma boa tarde. E com carinho, deixar aqui o Instagram do pastor Eliezer. Que ele tá precisando urgentemente de um tratamento. Certeza que meus seguidores fiéis irá sim fazer isso. E participar essa marcação. Pra que cheguem a pessoas que vejam o problema dele. Entre no Instagram dele e vejam a situação que eles se encontram, né? Verdade? Estamos aqui pra se vir um ao outro. Vamos pensar assim, tá bom? Vocês são maravilhosos. Gente de Deus. Eu acredito, sim. Vocês são maravilhosos. E sei do coração bom que vocês têm, meus amores. Acabei de fazer minhas unhas. Breve cabelo. Quero homens e mulheres se amando. Focar no amor próprio. Certo? Meus amores. Vamos se amar. É isso que Jesus quer. Sem passar por cima de ninguém. Tá bom? Uma boa tarde. Tá bom? Fiquem com Deus. E que Deus guarda saírem para ver todos vocês. Tô esperando logo chegar tudo para ter os quadros novos. Para que vocês vejam. E vale a pena. O que eu faço é por amor. E ver vocês bem. Nada de se curvar diante de problemas e circunstâncias ruins. Que Deus é o caminho à verdade e à vida. Tá bom? Vai fazer o que? Vai fazer um abacate, hein? Que abacate? Eu não prestei não, querida. Você não dá desconto na unha. Não tem como dar desconto. Eita. Não é que o trem é gostoso mesmo. Não soubeu nem para quem quis. A vontade de eu comer a placa. Tá aqui aí. O dinheiro do Pix que eu mandei para ela. Ela passou o dia todo no salão. Ela voltou do cabelo de coinha. Eu vou o quê? Tava no salão. Olha, menino. Tá comendo a vaidosa. Menino. Não tava comendo a mão. Ó, cabelo. Tá bonitinho. Tá? Foi o dinheiro... Paguei. Pagou tudo. Dei 300, 200, peraí. Dei 200, 100. Era para fazer o exame da barriga. O exame. 200. 200. Dei 200, Laurinho. Sim, os irmãos dela. 400, né? Não, peraí. Hum, tô até estranhando essa bondade toda. Dei 300, 400. Foi 20 reais a cada uma, mãe. Diga a verdade. Eu paguei... Fiz várias coisas. Sei que eu paguei 500 reais. Três pessoas. Foi? Graças a Deus. Vai pro céu. A minha família. Eu encontrei as bonitas uma hora dessa aqui. Entendeu? Tudo perambulando. Entendeu? Cada uma tem um fã-clube, né, Elane? Né? Né, Claudinha? Cada uma tem. Aí pronto, eu disse... Achei as cinco aqui. Essa aqui eu já conheço. Já tomou uma cerveja com a gente lá em casa. E aí elas foram... Comprou o quê? A roupa. A roupa do aniversário do Lucas foi... Vão as cinco. Ela também é fingida, né? Como ela fica sem graça. Beijo, meninas. Amo vocês. E o circuito. Elas são donas de fã-clube da gente. Então, queridas... Muitas vêm passar férias por aqui. A gente acaba se batendo aí. Ficam conhecendo, passeando a cidade. Aí, passeando a cidade. Aí eu disse... Vai as cinco pro aniversário do Lucas. Vou ter mais gente pra ir. Vá, abre aí, vá. É ninho, né? Em cima. Isso, sem peninha. Sem peninha. Jogue o ninho. Isso. Joga o ninho lá. O ninho que tá caindo aqui em cima. É ninho. É ninho, né? Jogue. Melho o ninho. Melho. Não, tá muito pouquinho. Tá muito doido. Tá muito... Vou aqui, sim. Isso. Tá ótimo. Ninho. 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 Aí ele... Tava na cozinha. Aí ele se danou correndo. Viu atrás de mim. Aí já... Sabe? Daquele jeito. Bem... Alvorossado. Aí começa a me lamber. Me lamber. Beija, 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 beija. Tava na cozinha. Tava na cozinha.